O Rio de Janeiro já revelou grandes talentos para o Brasil. Chegou o momento de revelar mais um. Do Rio de Janeiro para o mundo, André Lento. O Rio de Janeiro já revelou grandes talentos para o Brasil. E é o quê? Sem significado mesmo. Os fantasmas moram na casa da colina. Eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. Você fez sucesso, não fez com a música? E todo mundo fala contigo, não fala? Sim, mas senti quanta foto aqui hoje. Tá vendo? É um ídolo, cara? Já é um ídolo. Dá um autógrafo, dá um autógrafo, que eu sou teu fã. Aí. Por favor. Pode começar? Bora. Rock'n'Roll da G.S. I.A. Deixa esse funk para lá. Seu cabelo aumenta. Deixa o pandeiro despagodilha. Rock'n'Roll da G.S. I.A. Não use drogas, não fume maconha. Caligre de diversão, venha pra cá. Vamos lá, vamos dançar. Delírio, vamos agitar. Rock'n'Roll da G.S. O que é G.S.A.? Minha sigla. Sua sigla? Mas por que é G.S.A.? É porque sim. André Araújo Marques, né? G.S.A. Certo. Saquei. Você faz show inave também? Outras galáxias? Nem se contratar? Se contratar, você vai. Ó, só pra dar uma dica aí. Independente dessa música nova que você já fez, o sucesso, o ídolo sempre tem que cantar, né? Não pode deixar de cantar Casa da Colina, tá bom? Hoje pra você foi não. Obrigada, G.S.A. É não? É não. Tu respeitei desde o princípio. Ele se suspeitou. É ótimo, cara. Gênio. Eu se suspeitei desde o princípio. Tinha que ter um especial. Os gênios do ídolo, cara. Eu vou ser o novo piloto do Brasil. Mas pode esperar pra ver isso. Mas eu queria entender porque G.S.A. queria muito. Não, então. Não tem expressão, nada. Grande, desculpa, não é? Muito bem, bom dia. Bom dia. Tudo bem? E aí? Tudo bom? Edmil, você faz o que da vida? Eu trabalho no restaurante. Você cozinha? Quase isso, né? Porque eu ajudo o cozinheiro, né? E aí você também compõe? Você cozinha e compõe? Eu sou comp... Não. Compõe como assim? Você está falando. Compõe música. Você faz música? Sou compositor. Isso. Então canta uma música sua agora. Sua. Quando eu saí com você Te levei pra um motel de lazer A Nath foi muito bom Bom, 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 bom Meus amigos também concordou Entre a gente o clima que rolou Meu amor foi muito bom Bom, 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 bom Conhecimento de alta astral Pra mim você liberou geral Nosso romance foi legal Bom, 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 bom Se quiser repetir outra vez Só você me liga que eu já sei Nosso lance foi tão bom Bom, 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 bom Olha aí foi muito bom Olha aí foi muito bom Meu amor foi bom demais Bom, 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 bom Olha aí foi muito bom Olha aí foi muito bom Dá outra vez Dá outra vez Você tem outra música sua? Minha? Tenho Manda Vai lá Te dei o céu Te dei o mar Te dei as estrelas Pra te conquistar Te dei o sol Até rio lua Mas você não soube me amar Canta o bombom de novo Vai Quando eu saí com você Te levei pra um motel de lazer A Nath foi muito bom Bom, 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 bom Meus amigos também concordou Entra a gente o clima que rolou Meu amor foi muito bom Bom, 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 bom Obrigada, Edmilson Como eu queria me divertir assim É verídica essa história? É de verdade? Aconteceu com vocês? Aconteceu com vocês? Aconteceu com vocês? Como que é o nome da... Aline? Aline, Aline, ela falou Aline Aline, pô, manda um beijo pra Aline, né? Fiz tudo o que ela pediu É o Brasil inteiro querendo conhecer a Aline Com esse bom, 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 bom Ela fez tudo o que você pediu? Geral, liberou geral Aê, garoto Não, mas de sim, de não Você não precisa de nada, cara Aline já te deu tudo, velho Rick, diga Valeu, Edmilson Obrigado, hein? Até a próxima Obrigado Edmilson, valeu Obrigadão, velho Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Aline, te amo, tá? Não deixei te amar Esse bom, bom, bom é pra você Valeu, até a próxima Muitos cantores de casamento Vieram tentar sorte Nas audições aqui em São Paulo Mas será que os nossos jurados Vão dizer um sim Pra que esses candidatos Sejam felizes para sempre? Eu vim de uma cidade muito pequena Boa parte da minha vida Passei na zona rural E comecei a gostar de música Ainda bem jovenzinha mesmo E eu acho que agora Essa é uma grande chance Pra minha vida Fala, Lidiane Opa E aí, tranquila? Opa, continua aí Já chegou dançando aí Satisfação Beijo lindar Lidiane de São Paulo? Pertinho de São Paulo Moro na divisa com o estado de São Paulo Querida cidade de Sem Gés, Paraná Fiz aqui, estou em São Paulo Aqui, estou no Paraná Olha que barato Quantas horas? Sete horas de viagem Vem pro Ídolos especialmente? Especialmente pro Ídolos Realizando hoje um grande sonho De estar participando aqui Estar conhecendo vocês Você canta lá? Eu participo de Um momento muito especial Das pessoas Que é a hora do matrimônio, né? Parte cerimonial Casamento Então eu tenho feito bastante Não só lá na minha cidade Mas na região também E o que você preparou pra gente? Eu posso cantar Uma estrangeira então Pode cantar, pode dançar Pode fazer o que você quiser O que você quiser Eu estou aqui Eu estou por mim E por ti E por ti Pose pra foto Oi? Pose pra foto de novo Aê Clim Quantos habitantes tem na sua cidade? 20 mil habitantes E você vai mudar pra onde Depois que isso aí foi pro ar? São Paulo? Não Pra onde você quiser Você é que vai escolher a cidade E Diane, o que você faz lá na sua cidade? Eu me preparei pra vir pra cá Então eu deixei de trabalhar Se preparou Se tivesse preparado Não ia ser metade do que ela fez Entendi Transpirou pra estar aí fazendo isso Cantando, cara Não me convenceu Você pra cantar na hora Que os caras estão indo pra Forca Já tem que estar animada, né? Porque é pro cara Continuar animado Mas essa coisa Toda teatral Eu acho que não funciona Você deveria se concentrar mais Na voz Cantar só, entendeu? Cantar e cantar bem Já estaria bom Só chegar e cantar E cantar mesmo Seria melhor Rick? Não Luísa? Não Dois nãos Mais o meu Não também Mas arruma a mala Tenho certeza que você vai precisar dela Nenhuma outra música então? Não, tá bom Tá bom Obrigada Obrigada Vai sentir seu talento em casa Com certeza Obrigada, gente Valeu Tchau, querida Confirme Eu vou de repente cantar Deixa a mala pronta Arruma as suas coisas pra eles Tchau, tchau Obrigada, Cégex Obrigada por tudo Tchau Títulos de volta aqui em São Paulo E o que não falta É candidato cheio de vontade Pra encarar os jurados Meu nome é Osvaldo Tenho 24 anos Eu estudo e trabalho Estou participando nos ídolos Acho que é um bom começo Para uma carreira Para o meu futuro E o futuro é agora Boa sorte, Osvaldo Boa noite Você é brasileiro? Não, sou boliviano Ah, que legal Você está aqui desde aqui? Cinco anos e três Cinco anos? Isso E o que você preparou pra gente? Hoje eu preparei uma música de NX Zero E outra de Restart E outra em espanhol Três músicas NX Zero é produzido pelo Rick Bonadio aqui Muito bem produzido, por sinal Está aqui, ó Se o vocalista de lá resolver ter uma dor de barriga Ele já sabe me procurar um Na Bolívia, meu irmão Não é porque a água não Não é isso É, NX Zero Peronomúcio Essa franja, você está enxergando bem a gente? Agora está Agora sim Estou tapando muito Canta lá, NX Zero Vamos embora Dizer o que eu posso dizer Que estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa Que as vezes acho que as vezes acho que não sou melhor pra você Mas as vezes acho que não poderíamos ser melhor pra nós dois Só quero que o que você vai ser melhor pra você Só quero que você vai ver Oh, meu Deus É, eu acho que o tom tinha que ser mais baixo isso Eu também acho tudo o que você achou Agora vamos lá pra uma outra Que essa aí não te ajudou Ok Meia-noite no meu quarto A Rit agora vai arrebentar Ela vai subir Os passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne O lenço azul Muito bom E a terceira que você falou que tinha preparado? De Bon Jovi Bon Jovi? Isso aí Agora ele vai arrebentar no Bon Jovi Esta vez la passión ha ganado E por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie te amado É isso aí Ah, esse aí já ficou bem melhor Obrigado Inclusive, inclusive eu ouvi falar que vai voltar o menudo Já ouviu falar do menudo? Não Seu estilo aí dentro do menudo arrebenta, hein? Ok E também ouvi falar que o Gogo vai montar de novo o dominó Não se reprima Aí Duas dicas pra você, hein? Veio aqui e já ganhou De graça essas dicas aí Obrigada 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 Não conhece a B.S. Gente É fazer valer a pena